Acordo antes das 6 e me olho no espelho Antes mesmo do café eu me concentro pros treinos Sei que a vontade é bem maior que o talento que eu tenho Eu tenho mais de mil motivos pra jamais largar isso Esse é meu compromisso, minha vontade maior Só depende de mim mesmo, sei o que ainda não sou Sou um menino que acredita sem o apoio dos pais E vou mostrar que eu nasci pra ser grande jogador Isso é convicção, nunca foi teimosia Correr três, quatro vezes mais que ontem todos os dias Subi montanhas e dei sete aos limites da força Pra aumentar a confiança que há dentro de mim Sem muita habilidade me vi jogado no chão Deus me disse meu filho, ninguém nem seu campeão Precisamos seguir as batidas do coração E construir nosso caminho independente do não Independente do clube não der oportunidade Eu vou correr até fazer minha própria oportunidade Porque sou forte bastante pra conseguir o que eu quero Minha cabeça focada nos treinos o tempo inteiro Não desanima jamais por não passar na peneira O amanhã será melhor se eu persistir e já era Não te deixa bater pelo que falam de ti Apenas faça valer a força que há dentro de ti As três bilhas eu tenho o céu e o mundo pra conquistar Ainda que tirem minha coragem mesmo assim vou lutar Eu tenho fé e vou com fé que persistir é melhor Eu quero ser e eu vou ser um dos melhores jogador Ainda tempo suficiente pro pensamento mudar Não dê ouvido se quiseres um dia sair do lugar Tu tens a chave pra me fortes e o futuro ganhar O teu momento é agora, não espera amanhã Eu investi minha vida inteira pra viver do meu sonho Mesmo após minha formação quis viver do meu sonho Todo mundo criticou, disse canhanga não Larga o rap e vai viver da tua formação Não baixei a cabeça, apenas não dei ouvidos Me lembrei do passado e dos tempos sofridos Me lembrei dos meus pais e de todos os meus irmãos Eu lhes disse garanto da melhor condição Hoje ajudo a família com a grana desse canal Sei que é pouco pelo muito que tenho feito Afinal, qual é a razão ou a desculpa que tu tens pra me dar Se só depende de ti mesmo esse mundo conquistar Arruma bem tua mochila e vai em busca dos sonhos Corre bem mais que o permitido pra viver dos teus sonhos Tens um exemplo a seguir, encontro diferencial Trabalhe duro enquanto podes, isso é fundamental Não espera amanhã, porque o momento é agora Vesta tua armadura e profetize com a bola Pensa daqui a cinco anos onde você quer estar Estar a nível dos grandes campeões desse mundo Como Messi, Cristiano, Ronaldo e Neymar Como eles vão treinar e treinar e treinar Dar o melhor, o meu suor, a minha vida num sonho Eu tenho tudo o que preciso pra tornar isso possível As estrelas brilham, eu tenho o céu e o mundo pra conquistar Ainda que tirem minha coragem, eu mesmo assim vou lutar Eu tenho fé e vou com fé que persistir é melhor Eu quero ser e eu vou ser um dos melhores jogador Ainda tempo suficiente pro pensamento mudar Não tem ouvido se quiseres um dia sair do lugar Tu tens a chave pra abrir portas e o futuro ganhar O teu momento é agora, não espera amanhã As estrelas brilham, eu tenho o céu e o mundo pra conquistar Ainda que tirem minha coragem, eu mesmo assim vou lutar Eu tenho fé e vou com fé que persistir é melhor Eu quero ser e eu vou ser um dos melhores jogador Ainda tempo suficiente pro pensamento mudar Não tem ouvido se quiseres um dia sair do lugar Tu tens a chave pra abrir portas e o futuro ganhar O teu momento é agora, não espera amanhã Eu quero ser e eu vou ser um dos melhores jogador Eu quero ser e eu vou ser um dos melhores jogador Eu quero 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 ser um dos melhores jogador O que é isso?